PT de pré-jogo preparado para Bahia e Náutico, hoje à noite aqui na Aratu. Sem a Taça do Estadual, Bahia tem a Copa do Nordeste como objetivo de desejo para esse primeiro semestre. Quando entrar em campo às nove e meia da noite desta quarta-feira, o esquadrão iria defender um tabu de respeito diante do Náutico na Arena Fontenova. Ao longo da história jogando em Salvador, foram 21 partidas entre as equipes sem qualquer resultado de derrota para o Tricolor, com cinco empates e 16 vitórias do time azul, vermelho e branco. Melhor campanha geral da Copa do Nordeste, o Bahia busca a vaga na semifinal da competição regional em jogo único com apoio da massa Tricolor. Quem vencer passa de fase. O empate leva a decisão para os pênaltis. A principal dúvida é na lateral esquerda, entre Rezende e Luciano Juba. O atacante Everaldo se recuperando de lesão, deve continuar de fora. Casca 12, quem é favorito, vantagem do Bahia é só jogar em casa, né? O Bahia joga em casa e o Bahia, Fábio, é o grande favorito para esse jogo. O Náutico vem em uma situação difícil na temporada, um time que está disputando a Série C, com dificuldades financeiras, trocou o técnico. O Mazola Júnior vai estrear na Copa do Nordeste contra o Bahia hoje. Então o Bahia tem um cenário todo favorável para avançar para as semifinais. Eu diria, Fábio, que mais que um favoritismo, diante do contexto, o Bahia tem a obrigação de avançar às semifinais. Mas vai pegar um adversário tradicional, que já conseguiu surpreender um time de Série A em quartas de Copa do Nordeste em 2019, ganhou do Ceará no Castelão por 2x0. Então o Bahia tem que ter muita atenção para que esse jogo, que tem tudo para ser um jogo de redenção, de olhar para frente, de digerir a perda do Campeonato Baiano, não vire mais um problema, não vire mais um episódio que se transforma em uma crise, já que tem estreia do Brasileirão também no sábado.